...pênalti para o Corinthians, pênalti para o Corinthians, o estágio no Morumbi, Marcelinho colocado na meiga lua da grande área, que ajuda no meio do gol, 1x0 para o Corinthians, gol de Edilson, finalzinho do primeiro tempo aqui no Morumbi, o toque da Globo vai marcar 45 minutos, sopro no segundo tempo, pela confusão fora da grande área, lá vai Marcelinho, perna direita, para o gol! O Corinthians! Marcelinho! É bola na rede, é bola na rede! O Corinthians faz o segundo gol do jogo, Marcelinho! Marcelinho de pênalti Sérgio vai para o canto esquerdo Marcelinho coloca para o fundo da rede No canto direito do goleiro É o segundo gol do Corinthians Marcelinho camisa 7 Aqui é o venho grito E é campeão, é campeão É o primeiro jogo da decisão Corinthians e Palmeiras 2 a 0 para o Corinthians Agora 46 Segundo tempo de jogo Rádio Globo